Com Jesus, irmão, se marchemos, ninguém poderá nos abater. Força celestial provaremos e iremos todo mal vencer. Sempre avante como o valoroso, todos juntos nos convém em marchar. Somos povo do Deus poderoso, o inimigo não nos faz parar. Amém. 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 Jesus, irmãos, entraremos, todos os fiéis, no lar de amor. Egocijo e paz sentiremos, e daremos glória ao Criador. Sempre avantei como o valoroso, todos juntos nos convém marchar. Somos povo do Deus poderoso, o inimigo não nos faz parar. Amém. Amém.